A televisão, neste momento, a televisão tradicional, está um bocadinho sentada a olhar um bocado à toa para os Netflix e para as Amazones e não sei o quê, sem saber muito bem como é que, como reagir a isto. E a coisa está-se a tornar ameaçadora, até porque a mesma qualidade de produção. Eu, no outro dia, assisti uma masterclass do realizador do Seis Palmos, Abaixo de Terra, uma das minhas séries. Uma das minhas séries favoritas. E ele próprio dizia que, neste momento, a Hollywood pertence aos escritores. Há a malta que escreve as séries e os filmes. Os realizadores já não são quem domina. Quem domina é quem escreve. E quem domina é quem escreve precisamente por isto. Porque eles é que conseguem fazer a história, tipo, dar-lhe liquidez para a história passar de meio para meio. E depois o meio internet está-se a tornar tão poderoso que a qualidade de produção já... A qualidade e os valores para a produção de séries, por exemplo, para o Netflix, já abate muitas vezes os orçamentos dos filmes tradicionais. Portanto, tu antigamente não vias séries feitas por grandes realizadores. E hoje em dia já vejo muitas séries feitas por grandes realizadores. E programas a todos. Que antigamente só vias no cinema. Portanto, esse próprio paradigma está a mudar também. Se a televisão não consegue acompanhar isto, não antevai-os o grande futuro.